O que estava bom ficou melhor, galera, olha só, válvula reguladora, aqui o manômetro que marca o que tem dentro da reguladora, ajuste externo, o que marca aqui dentro do cilindro, para a gente ter uma noção quanto tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, quem vê, enxerga nessa posição aqui, enxerga assim e vira, enxerga assim, tá? Agora, pessoal, notaram uma diferença aqui? Regulador com ajuste externo com clicagem, isso mesmo, com clicagem, olha só, aqui ó, pegou uma configuração, né? Olha só, deixa eu tentar mostrar para vocês assim, ó, fica melhor, né? Ó, beleza? Agora escuta o clique, pessoal, ó, escuta o clique para cá, né? Escutou o clique? Mais um, então, ó, regulagem, aqui eu estou voltando a potência, tá, pessoal? Aqui eu estou voltando, tá, ó, mais um, mais outro, mais outro, mais outro, e agora já foi até o final, olha só, mais fraquinho, agora vamos dar uma potência a mais, ó, o clique, estágio 1, Estágio 2, estágio 3, estágio 4, moçadinha, olha só o que eu tenho para vocês, novo modelo de regulador para Rossi R8, galera, esse danadinho aqui, pode até não estar bonito, mas ele está funcional, tá? E está muito bem reforçado, pessoal, esse danadinho aqui, vou falar uma coisa para vocês, ó, ele tem ajuste com clicagem, ó, escuta os cliques, ó, 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 escuta, Pessoal, olha só, deixa eu pegar uma chave de fenda, ó, depois que a gente desenvolveu aí a válvula reguladora, né, com ajuste externo e manômetro para a gente acompanhar o que que tem Dentro da reguladora, né, olha só, agora vem o regulador com ajuste externo, ó, olha só a clicagem, regulador da mola, né, a mola do cão, ó, escutou? Ó, mais um Mas como que isso aqui está acontecendo? Vou explicar já para vocês, tá? Tá vendo esse apêndice aqui, pessoal? Isso aqui, ó, foi feito aqui, né, uma extensãozinha Para que ele possa, é, receber aqui um furo, tá? Vem aqui, tem um furo, ó, se vocês puderem ver aí, tem até um, uma, uma solda feita aqui por cima Nesse furo, pessoal, foi instalada aqui uma esfera e uma mola, tá? E no parafuso aqui, ó, tem umas cavas, tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo essa cava aqui? Essa cava serve justamente para a mola assentar nela, né, toda vez que eu giro, a mola recua, né, e a, desculpa, a esfera recua com a mola E aí, quando ele cai de novo dentro da cava, a mola empurra a esfera para dentro, ó Certo? Para que que serve? Justamente para manter a configuração, né, às vezes, quando a gente, na vibração do disparo Os reguladores, é, que não tinha a porca com, com trava rosca, às vezes, eles saiam da posição, tá? Bom, tem aqui um furo aqui embaixo, justamente para a gente colocar, né, aqui uma chave Pessoal, mais, esse regulador tem mais uma finalidade É, foi um amigo meu que pediu para mim desenvolver um regulador para ele, tá? E tá aqui o resultado, espero que a Rossi copie esse regulador para todo mundo, tá? Porque isso aqui não vai ser feito em série Porque deu muito trabalho E eu não vou fazer isso aqui, se for para fazer, não vai ser barato não, viu, pessoal? Não vai ser barato, porque aqui deu trabalho, tá? Além da engenharia e a ideia que foi aqui, é, implantada, né? Então, pessoal, é, para que que vai servir? Justamente, esse apêndice aqui, também, ela vai ficar aqui, ó, dentro dessa, dessa cavinha aqui, ó Aqui por dentro E vai servir também como uma trava, né? Para quando eu, é, for girar, o parafuso não ficar rodando Ele vai encaixar aqui embaixo A grande dificuldade é que ele dá muito trabalho, né? Para colocar aqui dentro Mas não é impossível, tá? Dá trabalho, mas não é impossível Então, tá aí Ele tem, creio eu que vai ter umas quatro regulagens aqui No máximo, tá? Até porque ele tem um, ele é um pouquinho, é, grossinho, né? Ele é completamente do tamanho do original, tá? Tá vendo, ó? Ele é do tamanho do original Porém, dá uma certa dificuldade para instalar Então, eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Para vocês não ficarem aí a ver navios Vou tentar instalar Eu não vou tentar não Vou instalar ele aqui Vocês vão ver dificuldade, mas não é impossível E vou mostrar por que que vocês vão instalar Tentarem fazer um furo na coronha E ele vai ser muito útil, tá? Então, tá aí Regulador com clica Primeira coisa Eu vou usar outra chave de fenda Para arrancar essa mola Vou tentar colocar Esse maluco aqui Daqui, ó Vamos tentar colocar aqui Para não atrapalhar E vocês acompanharem, tá? Bom, primeira coisa É... Vamos espancar essa mola aqui para fora Espancar mesmo Assim, tá? Depois Vamos jogar ele lá para baixo, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui Para não deixar eu travar Aqui, ele está travado E vamos fazer força Aqui vocês vão fazer isso aqui, ó Beleza? Ele vai entrar um pouco aqui, ó Vai ficar nessa posição aqui Vocês vão jogar ele todo para o outro lado, tá? Lá para o outro lado Do outro lado mesmo, tá? Ó E aqui, ó Vamos jogar para cá Ele vai fazer isso aqui Agora a gente vai brincar do lado de cá Não esqueça de colocar o dedo por baixo Do outro lado Para ele não sair lá do outro lado, tá? Então aqui agora A conversa vai ficar Meia tensa Que deu trabalho, viu? Eu já coloquei ele aqui uma vez, pessoal Então agora a gente vai colocar ele de novo, tá? Olha só o tanto que o bicho É milindroso Ó Vamos Tentar E vai jogando ele para cá, ó Empurra aqui Já foi, ó Já foi Já foi, galera Foi fácil? Não Olha só Está vendo o que eu falei para vocês? Olha lá, ó Aquele apêndice Ele vai correr aqui dentro, ó Ele vai correr aqui, ó Não pode ser grande demais Que não ele pegue aqui nessa peça, tá? Mas veja bem, ó Viu só? Já está funcional, ó Já está funcional Ó Certo? Veja bem outra coisa É... Alguns, né? Se quiser dar uma boleadinha aqui, ó Nessa parte aqui Para que ele possa É... Entrar mais Apesar que eu fiz aqui Todo um servicinho Uma cavinha aqui, ó Vocês não estão pegando, né? Aqui Eu fiz uma cavinha Que ele vai Ele não vai pegar aqui, tá? Mas caso vocês quiserem uma cópia E às vezes não souber Pode dar uma boleada aqui nessa peça Né? Um exemplo Pegar um... Uma lima, né? Quando vocês tirarem Fazer um corte Aqui assim, ó Para ele ficar maior, tá? Está vendo aqui? Eu fiz mais ou menos um exemplo Bolear, tá? Não tem problema não Ele vai entrar mais Tá? Agora que vem o pulo do gato O pulo do gato é o seguinte, ó Um exemplo Estou aqui com a configuração, né? Olha só Vou colocar a chave aqui, ó Coloquei a chave aqui embaixo Ó Já está no lim... Ó, escutou a clicagem, ó Já está na última Deixa eu ver se está... É, estava na última Escuta a clicagem, galera, ó Ó Deixa eu mostrar aqui, né? Ó Vamos lá Escuta a clicagem Ó Para cá, né? Beleza? Um clique Então já tem uma potência a mais Vou sempre segurar aqui Porque Corre o risco da trava soltar Então Nunca confie nessa trava, ó Vamos dar mais uma potência na mola Então já foi um clique, né? Por isso que tem os dois lados, tá? Aquela cavinha Justamente para ter mais opção de clique Não aconselho fazer três Só duas Porque senão perde muita rosca Vamos lá Mais uma Foi? Foi? Não, ainda não Foi Agora foi Duas Ó Mais potência Mais potência Três Eu acho que não vai mais não, viu? Quatro Vamos ver se vai quatro Cadê? Cadê? Vamos ver se vai quatro Foi quatro Pra mim Eu acho que foi o limite Ó Quer ver? Vamos tentar cinco Mas Não vai cinco Ó Então Quatro Bom pessoal Aqui ó Foi quatro Mas se você quiser mais clicagem Basta cortar um elo Da mola, tá? Como que vocês vão fazer? Deixa eu tentar Simular aqui Ó Funciona normal Tem ação Simples Dupla, né? Mas vamos voltar aqui O final, ó Então aqui eu já tenho a mola Ó Vamos voltar aqui Pra vocês verem Ó Uma Duas, né? Que eu tô pulando rapidinho Três Pulei uma, né? Vamos lá Vamos tentar mais uma vez Só pra contar mesmo Ó Contei Uma tá original Acho que tá original, tá? Não tem menos potência Se você quiser menos potência Corta um elo da mola E você vai ter menos potência Né? Então vamos lá Vamos dar uma 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 configuração Ó Que já foi no máximo Né? Sentido horário Sentido horário aumenta Uma Duas Três Quatro Quatro Níveis De força Ó Encaixou De novo Encaixou Deixa eu ver Encaixou Cinco Vamos ver Cinco Não vai Então se eu quisesse Mais potência aqui Pessoal É Aliás Mais flexibilidade Então o que que eu fazer Faria Ó Vamos voltar Ó Pronto, ó Voltou original Só recapitulando Se eu quisesse É Já tá no lugar Se eu quisesse aqui É Mais Menos potência Porque do jeito que eu mostrei aqui Você viu que ele tá na mesma altura Então ele tá original Tá praticamente original E com regulagem Então eu cortaria um elo da mola Automaticamente ela ficaria um pouquinho mais fraca E eu ganharia uma potência a mais Certo? Ao mesmo tempo Eu teria uma potência a menos Então o ideal é fazer isso aí Tá bom? Então é isso aí Quem gostou do vídeo Já se inscreva no canal E dá aquela força E Espero que a Ross Copie esse projeto Pra nós Né pessoal? Vim de fábrica Desse jeito Pensa que beleza 100% funcional Tá galera? 100% funcional Então Viro com acabamento Tá bacana E também Tá 100% funcional Beleza? Então é isso aí Bora! Tchau